Galera, olha só, esse cara foi um dos dois centímetros, dá uma olhada nos detalhes desse carro, muito topo. Gente, olha só o brilho dessa pintura. Mustang aqui, olha, meia meia, coisa de filme de Hollywood, é algo assim, lindíssimo gente, difícil ver um carro tão lindo assim, só aqui na Expo Classique mesmo. Cobertura da Expo Baixos na Expo, opa. Esse Mustang aqui, olha gente, sonho de consumo de qualquer colecionador, é um carro assim que tira o fôlego. Realmente brilha demais, é muito top. Olha só a parte interna, que perfeição, que riqueza de detalhes. Pegado sobre outro ângulo aqui, o Corvette. E o Mustang, os dois pretões assim, que tão roubando a cena aqui na Expo Classique, porque... Não tem, né gente, é nave, mil vezes nave. Olha esses carros, são lindos demais. Olha só, que detalhes, que perfeição de carro. E é Mustang, né gente, Mustang fala por si só, Mustang 66, é um clássico assim que lembra os filmes mais tradicionais, que mais marcaram época. E esse Corvette, então, tira o fôlego, né cara, até hoje as linhas deles são modernas, são lindas, né, de impressionar qualquer um. Valeu então galera, curta e se inscreva no canal aí. Mais um vídeo da Expo Classique 2017 em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, na FENAC. Abraço.